Eu vou dar um pulinho bem ali em Brasília agora para falar com a doutora Paula Amorim. Ela é cerimonialista, esteve com a gente até ontem, até essa madrugada. Ela veio repassar os seus conhecimentos aqui para o pessoal da Justiça Eleitoral, o nosso TRE. E ela é cerimonialista, ela trabalha no Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE. E numa deferência muito especial, com o trabalho feito aqui pela imprensa do Amapá. Ela fala um pouquinho com a gente a partir de agora. Tudo bem, professor? Eu chamo de professora? Tudo bem? Tudo bem? Pode ser, né? Eu acho que é a arte mais... arte não, a profissão mais brilhante que temos, né? De professor. Eu adoro ser chamada de professor. Estava aqui compartilhando aqui agora com a Jusceli. Também já tive no meu currículo o fato de... a grata satisfação de ser um dia chamada de professor. Esse é muito bom, muito gratificante, realmente. Ô, professora Paula, né? Paula, foi sua primeira vez no Amapá ou não? Sim, foi minha primeira vez no Amapá. Gostou do nosso peixe, eu imagino. Adorei, eu gostei muito não só do peixe, mas das pessoas, né? Fui muito bem recebida. Ah, muito bacana. Bom, eu queria começar... Que a senhora explicasse pra gente. A profissão do cerimonialista é uma profissão já regulamentada? O que faz um cerimonialista? Por favor. É, a nossa profissão, ela está sendo regulamentada pelo Congresso Nacional, né? Já passou pela Câmara e aí está em tramitação no Senado. E se Deus quiser no futuro, né? Vai ser uma profissão regulamentada. Você sabe que nós... O cerimonialista ali tem várias atribuições, né? As pessoas pensam, eu costumo falar que as pessoas pensam que cerimonialista é só puxar uma cadeira e receber pessoas, né? E é muito mais do que isso. A gente começa uma cerimônia, a gente abre essa cerimônia, a gente trabalha durante essa cerimônia e o cerimonial é o último a deixar o espaço, né? Você sabe que... Posso chamar de você, né, Paula? Não tem problema não, né? Claro, fica à vontade. Somos colegas, né? Porque o jornalista, o jornalista, o Relações Públicas, o Publicitário estão sempre ali também ajudando na preparação, na execução de uma cerimônia, né? Somos colegas, digamos assim. Tá bom? Vou chamar de você. Você sabe que tinha um político local que ele chegou ao cargo de mandatário maior, né? Governador do Estado. E diz que tinha uma aversão à cerimonial. Não gostava daquela gente toda de preto, normalmente cercando ele ali. Gostava de ter contato com o público, até que ele foi convidado para ir para uma cerimônia de aniversário da cidade de Macapá. E aí, na hora lá, disseram, ó, o senhor vai hastear a bandeira do Estado, né? O prefeito, a bandeira do município, e alguém lá, a bandeira do Brasil. E na hora de começar o hino, a corda que segurava a bandeira, ela caiu, né? Ou seja, já atrapalhou completamente a participação dele. Então, essa sua frase, de que o cerimonial chega primeiro, faz todo evento e sai por último, lembrei disso. Porque o cerimonial vai checar a bandeira do mandatário, do executivo, do signatário. Vai, o senhor vai segurar essa bandeira. Vai passar todo o rito para ele, para que esse tipo de incidente não aconteça, né? Por aí, Paula. É, sim, claro. Esse é um papel super importante, né? Da gente checar tudo que envolve uma cerimônia, né? A gente tem que estar checando, testando. A gente faz ensaios, né? Antes de começar uma cerimônia. Então, assim, a atividade de cerimonial é uma atividade bastante árdua. Eu costumo falar que a pessoa tem que ter vocação para poder ser cerimonialista. Muito bem. Uma outra coisa que você vai, por favor, nos ajudar a desmistificar, esclarecer, né? A pessoa vai num evento e diz Poxa, eu fui num evento do empresário tal. Ele é muito bacana. Me convidou para sentar à mesa. Me passou a palavra, não é? Cerimonial não é ato de liberalidade de A nem de B. Tem uma lei federal que rege todo esse funcionamento. Não é isso, professora? Isso. Nós temos aí no estado, usamos o decreto 274, É um decreto antigo, né? Mas que a gente utiliza até hoje. E justamente para isso, né? Porque o cerimonial, você é dividido entre o cerimonial institucional e o cerimonial social. No cerimonial social, você pode colocar parente na ordem que a pessoa quer. Mas no cerimonial público, a gente já está lidando com autoridades, com pessoas que têm cargo público, né? Então, assim, essa coisa que você falou, ah, quero colocar o meu filho à mesa, é delicado. Porque a gente consulta esse decreto para verificar a precedência dessas autoridades. Então, são autoridades que compõem os dispositivos, as mesas de honra. Então, não dá para colocar qualquer pessoa nesses lugares de destaque. Uma outra coisa, um outro recorte que eu acho interessante, que a senhora nos ajude, por favor, aqui a comunidade. Estamos no veículo de comunicação de massa, que é o rádio. Claro, isso aqui está sendo replicado também para a internet. A gente já cada vez renova a nossa audiência, alcança novos públicos, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, que está tudo compartilhado agora. Poxa, o Kleber está aí no programa dele falando de uma... Vamos lá, pode ser que alguém, né? Sabe lá, né? De uma futilidade que é o cerimonial, mas não, pessoal. Veja que a investidura no cargo de uma determinada autoridade, ela só vai ser legitimada à medida que esses ritos forem sendo cumpridos. O devido termo de posse seja devidamente assinado na presença das pessoas. Tem uma série de circunstâncias que vão legitimar esse ato, não é, professora? Sim, claro. E o cuidado que o cerimonial tem. Você falou aí de um termo de posse, né? Eu lembrei de um órgão que o cerimonial, na hora que o empoçando foi ler o termo de posse, o termo de posse não estava na página, na pasta, né, lá junto. E ele teve que improvisar a leitura. E agora você vê, por quê? Porque não foi verificado antes se esse documento estava dentro da pasta, né? Ah, verdade. Isso ajuda a uma... Alguém, algum mestre que a gente ao longo da vida tem, alguma vez alguém me deu a seguinte dica, né? Que eu já atuei em algumas circunstâncias de ser o MC, né? De ser o mestre de cerimônia, o apresentador. E alguém disse o seguinte, olha, no cerimonial, até o improviso tem que estar escrito. Ou seja, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Se não vier o cara do legislativo, vai chamar o deputado que representa. É por aí, tem que ter muito jogo de cintura também, né? Super importante, né? E eu costumo falar que o cerimonial é assim, que uma cerimônia é como se fosse uma peça de teatro. Você ensaia, revê, vê todos os detalhes, mas quando abre a cortina, é ali. E se você tiver que improvisar, você tem que dar uma ordem e essa ordem tem que estar certa. Não tem momento para erro, né? Então a gente tem que tomar decisões assim, de uma forma bem rápida. E isso é importante o cerimonial ter a prática, porque ele vai saber o que ele vai ter que resolver ali na hora, né? E dar uma solução assertiva em pouco espaço de tempo. Muito bem. Professora Paula Amorim falando com a gente. A senhora está no TSE agora? Estou. Está no TSE. Muito bem. Qual foi o, dentro daquilo que for possível a senhora compartilhar com a gente, com a nossa audiência, né? O convite para estar no Amapá, falar com os eventuários da Justiça Eleitoral, foi em que sentido? Foi uma oficina, foi um workshop? Fala pra gente. É uma iniciativa muito importante, né? Do presidente. Nós temos essa política aqui no tribunal, né? Da gente capacitar os regionais, né? Eu já fui no TRE do Amapá, de Goiás, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Pará. Então, assim, é um prazer eu poder compartilhar essa minha experiência com os colegas, né? E o tribunal, ele me permite fazer isso, né? O Tribunal Superior Eleitoral me libera para poder eu capacitar os regionais, né? E eu vou como instrutor interna para poder capacitar os nossos colegas nos tribunais regionais eleitorais. Pois é, né? Cabe à Justiça Eleitoral, no âmbito dos estados também, através dos tribunais regionais eleitorais. Acho que é uma das cerimônias das mais longas, né? Que, por exemplo, a cerimônia de diplomação dos eleitos, né? Porque são diplomados no mesmo dia toda a composição, os eleitos das casas legislativas, como seus respectivos suplentes, né? O que acaba fazendo com que a cerimônia seja, muitas vezes, longa. Então, não é isso, professora? Sim, principalmente nos estados, né? Porque aqui no Tribunal Superior Eleitoral, a gente só faz a diplomação do presidente da república e do vice-presidente da república, né? Então, temos dois diplomandos. Nos regionais, não. É o número maior, né? De diplomandos. Então, leva mais tempo. Tem toda uma organização, né? Não só do diplomandos, mas da área da família, né? Então, assim, a logística é um pouco diferente da nossa. Muito bem. Sabe que, falando dessas cerimônias, né? E a própria cerimônia, às vezes, de vestidura da mesa diretora das próprias cortes superiores, eu já atuei no Senado por oito anos. Então, tive essa vivência com Brasília e sempre rendia muitas notinhas de bastidores, notinhas dos colunistas, os setoristas que cobrem, os tribunais, enfim. É quando o presidente da república prestigia uma cerimônia, mas não é lhe dado a palavra. Tem alguns ritos que nem todas as autoridades falam na cerimônia, né? Isso sempre dá o que falar. É, isso é verdade, assim, mas nem todas as autoridades que compõem a mesa realmente precisam ter fala, né? Às vezes, até a própria autoridade não gosta de falar, né? E a gente tem essa liberdade para poder conceder a palavra ou não, né? Vendo uma, durante a cerimônia, se a autoridade não se sentia à vontade de falar. Então, assim, isso não é uma regra, né? Até o próprio presidente da república, ele não tem essa necessidade de falar em todas as cerimônias. Claro, quando ele está presente, ele tem um lugar de destaque dele, né? Da precedência, né? Ele geralmente é o segundo, né? Na ordem da precedência. Mas nem sempre ele tem fala durante uma cerimônia. Muito bem, aproveitando, vamos falar, perguntaram aqui para a gente, a nossa ouvinte aqui, Elisângela Vieira. Ela perguntou, parabenizou a sua participação com a gente aqui. O pessoal está gostando, obrigado. Obrigada, Elisângela, um beijo. É saber o seguinte, ela pergunta assim, num evento do município, o prefeito fala por último, mesmo estando presente o governador? É uma dúvida frequente, né? Quem fala por último? Isso, a gente não fala nem mais importante, a gente costuma falar de maior precedência, né? Porque é importante, todos são durante uma cerimônia, né? Só que o de maior precedência fala por último. E aí, nesse caso, a gente vai pela unidade federativa. Mesmo o prefeito, né, estando no município, né? A gente fala federal, estadual e municipal. Então, o governador falaria por último e o prefeito falaria antes dele. É porque essa coisa de... Ou ele poderia falar como anfitrião, né? Ele falaria primeiro abrindo o evento. É uma dica muito interessante que uma vez eu ouvi alguém dar sobre essa coisa da precedência. Olha, normalmente, na composição do dispositivo, na composição da mesa, aí a precedência é do mais, da maior precedência até o menor. E quando é na ordem das falas, a precedência é invertida. Ou seja, a precedência mais importante fica por último, não é? Isso, isso. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Numa cerimônia que a gente... Que o presidente da república vai no estado. O presidente da república fala por último. E o governador, ou ele é anfitrião, ou ele falaria antes do presidente da república. Porque o presidente da república é uma autoridade na área federal. E o governador na área estadual. Você sabe que a gente costuma dizer que assim como o policial não deixa de ser policial, mesmo na folga, ou seja, até a lei diz que o policial deve agir, né? Qualquer do povo pode, mas a autoridade policial deve agir em flagrante e tal. Assim como o policial, o jornalista não deixa de ser jornalista, mesmo na folga. Imagino que o cerimonialista não deixa de ser cerimonialista, mesmo de férias. Eu lembro que eu estava num evento no Rio Grande do Sul. Era posse lá do procurador-geral. E a gente fica atento aos detalhes. Quem sabe uma coisa a gente copia, a gente já vai adaptar. E teve a hora do hino do Rio Grande do Sul. Um teatro lotado, um evento muito grandioso. E na hora do hino do Rio Grande do Sul, me entra uma militar, uma sargento, música, solando no saxofone o hino do Rio Grande do Sul. Achei, assim, uma coisa muito diferente, muito bonita, não é? E não teve jeito. A plenária lá aplaudiu de pé, que foi uma coisa realmente muito diferente. A senhora tem isso também? Vai nos eventos e fica de olho no que estão fazendo? Claro, o tempo inteiro, como você falou mesmo. Inclusive, eu fui aí no Amapá, no Marco Zero. As meninas me levaram para conhecer. Foi a única coisa que eu consegui conhecer, né? E aí, a gente tinha lá as bandeiras. Na mesma hora, eu olhei para as bandeiras e eu comecei. Vamos ver se elas estão na posição certa. Direita, esquerda, qualquer... Não tem jeito. A gente já olha e já começa a praticar. É, porque a disposição das bandeiras, né, pessoal? Tem que dar o destaque para a bandeira do Brasil. E tem que ver, na perspectiva, como se elas estivessem de frente para a plenária quem está imediatamente à direita da bandeira nacional. É para ser o estado e depois o município, é isso? E lá estava certinho. Estava certinho. A gente foi, uma vez, convidado a preparar aqui a cerimônia de reinauguração da Praça da Bandeira. Nós temos aqui no centro da cidade de Macapá a Praça da Bandeira. Já tentaram até a chamada de Praça das Bandeiras, porque, na verdade, estão todas as bandeiras dos municípios. E lá, na preparação do evento que aconteceu pela manhã, uma viatura da PM passou por lá no meio da madrugada e um tenente da PM disse a bandeira do Brasil, cadê a iluminação dela? Porque a regra diz que a bandeira do Brasil é para ser arriada às 18 horas. Em caso dela ficar permanentemente hasteada, precisa estar iluminada, diz a lei, né? Isso. Isso. A Lei 5.700, ela fala isso mesmo. A gente tem um prédio muito bonito no Rio de Janeiro, que é o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Fica ali na Rua 1º de Março, é um prédio tombado, né? E a gente fez um evento que a bandeira do Brasil ficava do lado de fora do prédio. E era noite esse evento e a gente prestou muito cuidado com essa iluminação. Ela tinha que estar iluminada mesmo. Muito bem. Ô, professora Paula Amorim, falando com a gente ao vivo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Passou com a gente aí três, dois ou três dias, professora? Foram dois dias de curso, 16 horas de curso. Pois é. E aí, um dos nossos produtores aqui do programa trabalha também lá no apoio da técnica e ficou encantado com o conteúdo e ofereceu para a gente, fez o contato. Foi meu filho, Breno, que procurou a senhora. O Breno. Exatamente. E aí, que bom que deu tudo certo. Aprendemos muito sobre cerimonial. Aprendemos, viu, pessoal, que não é um ato de que o gestor é bonzinho, o empresário é bonzinho. Me deu a palavra, me botou na mesa, né? Não, ele seguiu o que diz a lei, né? A lei do protocolo e da precedência. Queria agradecer imensamente a sua participação com a gente, professora. Ah, foi um prazer estar com vocês aí, né? Eu espero voltar e eu acho que voltarei para falar só de diplomação, né? Porque ano que vem vamos ter eleições. E também é um prazer, estou sempre à disposição, sabe? Eu tenho muito prazer em ensinar e eu também aprendo muito quando eu estou dando as minhas aulas. Aqui, rapidinho, chegou também aqui no nosso Facebook, Pedro Santana, ele está acompanhando a gente lá no município de Santana, que é vizinho nosso aqui. É como se fosse o Guará aí para vocês em Brasília, coladinho com a gente aqui. E ele pergunta o seguinte, o que curso, né? Qual é o curso, qual é a instituição, qual é o curso que uma pessoa precisa ter para trabalhar com o cerimonial? Qual é a escola? É, na verdade, antigamente as pessoas, eu sou formada em Direito, para vocês terem uma ideia, né? Mas eu fui picada pelo bichinho do cerimonial e trabalho com o cerimonial há 10 anos. Mas tem muito assim, não tem um curso, né? Uma exigência de um curso superior, né? Então, assim, muitas relações públicas trabalham, né? Na área de cerimonial, as pessoas que também, né? Dá comunicação. Mas não tem um curso superior, sabe? Que você tenha que ter para poder praticar e trabalhar na área de cerimonial. Ô, professora, tem perguntas também na live aqui no YouTube, tá bom? Uma galera do YouTube está aí fazendo perguntas aqui. A Marcela... Ah, é muito bom. Marcela Bittencourt, ela diz, resiliência é uma competência muito importante para cerimonialistas. E diz assim, professora, até quantas autoridades podem compor uma mesa diretiva? Existe um número máximo? É a pergunta dela. É, o que que acontece, né? Eu sempre falo que a autoridade pensa que você encher uma mesa de honra com várias autoridades, você está dando honra, né? Para essa autoridade. Na verdade, você dá honra se você diminui essa mesa. Quanto menor essa mesa, né? Maior é a honra que você está dando para essa autoridade. Então, a gente tem essa discussão que as pessoas pensam, não, vamos colocar uma mesa enorme que a gente está dando a honra para essas autoridades. Não. Você tem a honra se você está num grupo seleto nessa mesa de honra, nesse dispositivo de honra, né? Então, assim, não existe um número fixo, né? É pré-determinado, mas quanto menor essa mesa for e o cargo dessa autoridade maior, mais honra tem essa mesa, sabe? É, muito bem. Principalmente em eventos que envolvem políticos, né? Mandatários. Normalmente ele fica ali naquela adrenalina, naquele frisson e pede para alguém de cerimonial. Chama o vereador fulano de tal, chama o deputado tal para ir compondo e vai agregando, agregando. E daqui a pouco fica difícil até de quem está na plateia assistir o evento em si, né? É, às vezes tem pessoas mais na mesa do que até na própria plateia. É, é verdade. A Marcela Bittencourt faz mais uma pergunta. Ela diz, professora, a senhora promove mentorias ou algum tipo de curso privado? É a pergunta da Marcela Bittencourt. É, eu estou muito nessa área da educação, né? Então, assim, a gente tem cursos, tem mentoria, né? E aí, assim, a gente... E também, a gente também tem os cursos, né? Que eu dou aula só para os regionais. Então, essas aulas só dos regionais, a gente dá para os TREs. Mas existem cursos que não são voltados para a justiça eleitoral também, né? Tem cerimonial público, organização de evento. É, muito bem. Acho que a gente está caminhando aqui para o final. A senhora costuma interagir? Tem alguma rede social que a senhora usa? As pessoas podem seguir, bater papo? Ah, sim. Claro, claro. Eu vou deixar aqui minha rede social para vocês, tá? Lá, inclusive, eu coloco muitas dicas, muitas teorias na área de cerimonial, tá? O meu Instagram é paulamorim. É o Amorim, sem o A, tá? Paula Morim, com M de Mariano, final. Oficial. Paula Morim, oficial. Muito bem. Oficial. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. O que mais? Não teve gente que curtiu aqui, gente que gostou. O Instagram dela já foi falado. Ok? É isso, professora. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, por sua participação aqui com a gente. E vamos, qualquer hora dessa. A hora que a senhora souber que tem um curso bom aí, para a gente se atualizar em cerimonial, em protocolo, avisa a gente que a gente vai levar o nosso pessoal aí para ser treinado também, tá bom? Ah, que ótimo. Muito bom, muito bom. Aviso sim. Tá bom, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu estou sempre à disposição. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida também, eu respondo lá no direct, tá? No meu Instagram. E a gente vai se falando. Tá bom, obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.